Então, passa a chamar o conjunto dos itens 9 e 13. Então, são os processos Art. 8.500, 52.30, 2014, 64, 52.21, 2014, 73. Trata-se do reajuste da Farnol da Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste e da Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões. Ambos a vigorar a partir de 30 de junho de 2015. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Em 10 de novembro de 2014, os processos de reajuste tarifários da Cooperuz e das Sermissões foram distribuídos. Os pedidos de reajuste foram analisados pela Superintendência de Gestão Tarifária e a consolidação dos resultados para a Cooperuz e as Sermissões constam respectivamente das notas técnicas número 158 e número 158 de novo. Aqui deve estar um errinho aqui. Mas são de 17 de junho e de 12 de junho de 2015. 148. Considerando os efeitos médio geral das tarifas a serem pesquisados pelo consumo educativo, as tabelas 1 e 2 explicitam os efeitos para alta e baixa tensão. Então, no caso da Cooperuz, o efeito médio geral será de 23,01%, sendo 23,02% para alta tensão e 23,01% para baixa tensão. O efeito médio para o consumo educativo das Sermissões será de 22,39%, sendo 22,36% para alta tensão e 22,40% para baixa tensão. A tabela 3 apresenta, conforme a análise técnica da SGT, os respectivos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores, os índices de reajuste tarifário das permissionárias e as variáveis que mais afetaram o reajuste. Então, o principal efeito decorre do próprio IRT econômico, o componente financeiro foi relativamente pequeno nas ruas permissionárias, de menos 0,68% para a Cooperuz e 0,07% para as Sermissões. E dentro dos componentes do IRT, o principal impacto aqui é dos encargos setoriais, principalmente por conta da CDE. Lembrando, como o próprio diretor-geral já disse, elas não passaram pela revisão tarifária extraordinária. E, portanto, deriam um efeito de 12,91% para a Cooperuz e de 12,37% para as Sermissões. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento, aquele gráfico clássico nosso. No caso da Cooperuz, o custo da distribuição é relativamente alto, responde por 62,7% do custo, sendo que os encargos setorais são 12,12% com os da energia 9,2%. É isso mesmo ou é raro? E no caso das Sermissões também, aqui o custo da distribuição é alto mesmo. Aí o gráfico da evolução da tarifa mostra que a Cooperuz está abaixo da UGPM do IPCA e bem aderente com a tarifa da supridora dela, que é a RGR. No caso das Sermissões, o custo da distribuição também é grande, 52,2%. E a tarifa dela tem caminhado acima um pouco da RGR, mais abaixo do UGPM e do IPCA. Destaque-se em comparação aos valores do último processo tarifário, os encargos setorais sofrem uma variação de 294%, no caso da Cooperuz, e de 300,1% no caso das Sermissões. E a CDE apresentou a maior variação, na casa de 1.000%, por conta da não inclusão da RTE. Em face do aumento da tarifa de energia estabelecido no processo tarifário da supridora, RGR, registrou-se para a Cooperuz uma variação de 16,4% nos custos de aquisão da energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação da tarifa média de 1,73%. E para as emissões, uma variação de 14,89%, contribuindo para uma variação tarifária média de 3,37%. No tocante à subvenção da CDE, em relação às competências de junho de 2015 a maio de 2016, a Eletrobras deverá repassar a Cooperuz o valor de R$ 504.215,79, e as emissões o valor também mensal de R$ 811.585,27. Esses valores já contemplam o ajuste à diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 2014 e maio de 2015. A partir do exposto que conta nos processos 48.500.0052.30.2014, dígito 64, e 48.500.0052.21 de 2014, dígito 73, voto pela emissão das resoluções homologatórias, minutas e anexas, a fim de homologar o IRT anual das tarifas da Cooperativa de Distribuição de Energia Fronteira Noroeste, e da geração de energia das emissões, semissões, ambos a vigorar a partir de 30 de junho de 2015, que conduzem ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,01% e de 22,39%, respectivamente. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suplemento da Cooperuz e das emissões pela sofridora RGE, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o ProINFO, e homologar os valores mensais de recursos da CDE de R$ 504.215,79 e de R$ 811.585,27, a serem repassados pela Eletrobras, respectivamente, a Cooperuz e as emissões, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, eu coloco em discussão. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo o resultado exatamente na forma como eu acabei de ler e convido o próximo item.